Os usuários que utilizam os atendimentos da Unidade Básica de Saúde Princesa Isabel de Cacual a partir da próxima segunda-feira serão atendidos no prédio da UBS Cristo Rei no bairro Floresta. Hoje iniciamos o nosso processo de mudança, né? Ontem nós começamos a empacotar, desempacotar as coisas, retirar e hoje a transferência é definitiva lá para o Cristo Rei. Agora essa mudança ocorre porque o prédio aqui já não tem mais condições de atender. Isso, aqui sempre foi uma estrutura improvisada e sempre tentamos retirar aqui desse local mas não conseguíamos achar um local para poder instalar novamente a unidade. Então, com as mudanças, com as construções dessas novas, vai para o Cristo Rei até termos uma unidade definitiva do Princesa Isabel no bairro Princesa Isabel. Ainda segundo a enfermeira, uma nova UBS será construída no próprio bairro para atender a população. Nós teremos a nossa própria UBS, que é a UBS Princesa Isabel, aonde provavelmente será construído no Teleclube com a ajuda do Rótari. O Rótari irá construir essa nova UBS, então quando ela estiver implantada, instalada, construída, tudinho, a nossa equipe, que é uma equipe de saúde da família, mudará e migrará para esse lugar. Na UBS, Cristo Rei, os atendimentos entre as duas unidades não serão feitos de forma dividida, e sim compartilhado. Por isso, Michele diz que é preciso a compreensão da comunidade. Que é para ter um pouquinho mais de paciência, que nós estamos realmente em processo transitório, de mudança, estaremos levando as coisas para lá e segunda-feira nós iniciaremos os atendimentos. Talvez não com a força total que nós já tínhamos aqui com as nossas demandas, mas nós já iniciaremos o atendimento à população sim. Então, existem as coisas, procedimentos de curativo, teste rápido, que é igual para todas elas. As consultas, cada médico e cada equipe atende a sua área específica. Então, não vai ter, por exemplo, aquele transtorno de chegar, ah, eu sou lá do Princesa Isabel, eu não vou ser atendido porque não tem vaga. Tem, porque a população do Princesa Isabel é atendida por uma equipe específica, e essa equipe estará lá. A população do Princesa Isabel, eu não vou ser atendido porque não tem vaga.